E nos próximos capítulos da novela Cuidado com o Anjo, Malu terá uma surpresa ao encontrar Ivete em seu camarim. Isso porque Ivete vai até o teatro procurar Malu e exigir que ela fique bem longe do seu homem, ou seja, do Omar. Ivete aperta o braço de Malu e ordena que ela se afaste de Omar, porque se ela souber que eles têm alguma coisa, ela voltará para arrancar os olhos da mocinha. Malu fala que ela vai arrancar sua mente se ela deixar, porque ela não é boba. Ivete empurra Malu na parede e continua apertando seus braços e diz que arrancar os olhos é um modo de falar, porque o que ela vai fazer é matá-la, pois não será a primeira vez e com Malu será mais prazeroso. Quando Ivete está machucando Malu, Olga entra no camarim e Ivete se afasta, mas diz que Malu já está avisada e ela não vai deixar que ela fique com seu homem. Malu é muito valente, mas ficará com medo de Ivete e dirá para Olga que os olhos dela dá pra ver a maldade. Malu fala que agora que conhece Ivete, sabe que Omar deve ter sofrido muito nas mãos dela. Ivete vai encontrar Malu porque Rosa dará o endereço do teatro e da casa de Malu para Branca, que pretende falar com ela sobre João Miguel. Portanto, agora que Ivete sabe que Omar está apaixonado por Malu, ela está disposta a matar a mocinha, mas ela não vai fazer isso. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!